O Brasil e os Estados Unidos avançam em conversas sobre a suspensão da nova sobretaxa ao aço e ao alumínio. Nessa quarta-feira, o presidente Michel Temer afirmou que foi informado pela Casa Branca que as empresas brasileiras não pagariam o novo imposto enquanto durarem as negociações. Mas o governo americano não fez nenhum pronunciamento oficial até agora. Mais tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, deu mais detalhes sobre a origem da informação. O embaixador Sérgio Amaral, que mandou aquela mensagem, que foi recebida pelo ministro Aluísio Nunes Ferreira, que passou para o presidente Michel Temer dizendo que com o Brasil a negociação do aço estava iniciada e enquanto houver a negociação não serão implementadas aquelas restrições. O ministro brasileiro da Fazenda, Henrique Meirelles, atua em outra frente e levou a questão para o encontro do G20, o grupo dos países mais ricos do mundo em Buenos Aires. Henrique Meirelles argumentou que a sobretaxa ao aço pode ser ruim para a indústria e para o emprego nos Estados Unidos. Uma sobretaxa no aço brasileiro vai, em algumas circunstâncias, prejudicar a própria fabricação, o próprio preço do aço americano, prejudicando, evidentemente, a indústria americana e, em última análise, o consumidor americano. Na tarde de ontem, o ministro da Indústria e Comércio Exterior divulgou uma nota, o ministério divulgou uma nota comemorando o avanço das negociações. Nesse texto, a pasta exalta a fala do representante de comércio americano, Robert Ligsemer, no Congresso americano e ele adiantou que o país já negocia o fim da taxa com a Argentina, com a União Europeia e com a Austrália, que em breve vai abrir essa negociação com o Brasil. Afirmou ainda que o país é um caso único porque exporta principalmente o aço semi-acabado. Na nota, o ministro da Indústria, Marcos Jorge, afirma acreditar em um desfecho positivo para o país. Enquanto isso, do outro lado, as siderúrgicas americanas, como a Valorec e a California Steel, que importam o aço brasileiro, também pressionam o governo dos Estados Unidos a tirar o Brasil da lista de países que terão de pagar essa sobretaxa. Denise Campos de Toledo. Foi um diz que me diz ontem e, ao que tudo indica, parece que o governo brasileiro tem uma pressa em dizer que essa situação já foi resolvida e não é bem assim. Não, não está resolvida ainda. Os Estados Unidos estão dispostos a negociar, sim, com alguns países, mas vão certamente exigir alguma contrapartida em redução de tarifas de outros produtos que são exportados pelos Estados Unidos. Eles não vão dar de graça, apesar dessas consequências negativas que são uma realidade para a economia americana. O Brasil tem como aliados lá várias siderúrgicas que importam o produto semiacabado, empregos nos Estados Unidos dependem disso, o custo da oferta do produto para vários segmentos da indústria americana. Então, os Estados Unidos teriam, sim, a perder. Trump jogou para um determinado grupo que o apoiou, ele prometeu essas ações em relação ao protecionismo, mas há consequências e há consequências para o Brasil mesmo. Macamex, por exemplo, estima que o Brasil poderia perder cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano em exportações se houver a manutenção dessa sobretaxa. Agora, nessa questão da suspensão, vale lembrar que os Estados Unidos tinham falado da possibilidade de uma negociação por 90 dias. Então, o governo brasileiro já deduziu que haverá suspensão da aplicação dessa nova taxa por este período. E é bem possível que isso aconteça mesmo, mas ainda não há uma formalização por parte do governo americano. Então, nós temos que aguardar, possivelmente vai sair alguma novidade hoje e os Estados Unidos estão prometendo anunciar medidas contrárias às importações da China até amanhã, até o fechamento desta semana. Então, vem mais novidades nessa onda protecionista dos Estados Unidos. E negociação do aço deve prosseguir por 90 dias e é um prazo, inclusive, para a União Europeia tomar medidas contra a economia americana. Eles fizeram uma lista de produtos que podem sofrer retaliação, uma taxação mais pesada e vão aplicar nesse prazo de 90 dias se não houver alguma modificação nessa sobretaxa.